E aí galerinha do YouTube, beleza? Vem filmar pra vocês aqui, atualizando aqui a criação A galinhazinha que tá com galinha, pescoço pelado, garnizé Tá chocando A menina tá chocando Ela já começou a chuchuco dela Começou ontem E eu botei... Ela pôs oito ovos Eu dei ao meu amigo Johnny Stallone Dei três, né? Eu dei três ovos pra ele E... Ela... Pôs ainda cinco Tá aqui no canuninho cinco E eu botei dois ovos da frisada Da frisada... Botei dois ovos da frisada Aquela frisada pintada minha bonita Que tem um vídeo dela aí, das minhas matrizes Ela tá pondo Junto com o galo vermelho frisado E eu botei dois ovos Tem dois ovos, eu botei dois ovos dela Pra chocar junto, né? Porque ela cobriu todos os sete Os ovos dela não são muito grandes E tá aí, gente, ó Ela tá no ninho Vamos aguardar daqui a... Vinte e um dias, né? Vinte e um dias Saia aí algum pintinho É... Essa cruz eu também tô muito ansioso Pra não ver quais sair aqui Principalmente os garnizés Que é o garnizézinho, né? E tá aí, gente Um vídeozinho rápido Só pra informar vocês como é que tá Aqui tá o galinho, ó Pra quem não conhece É o meu garnizézinho Ele tá sozinho agora Mas eu vou arrumar Um... Uma femenzinha pra tá com ele Tá na frente É porque aqui tá muito difícil Pra arrumar Pra ir pras feiras Porque ele tá sem combustível, né? No momento Mas eu vou arrumar outra femenzinha pra tá com ele Por enquanto eu vou deixar ele aqui E depois eu vou botar Tá ok, gente? Quem gostar Dá um joinha aí E... Comentem aí nos comentários O que é que vocês acham E vamos aguardar Ver o que é que vai sair daqui, né? Até o próximo vídeo